Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, agora para falar do Iguatemi, da Operação de Gestão de Propriedades, principalmente de Shopping Center de Alta Renda, alguma coisa mista hoje em dia? O resultado, novamente, muito positivo, agora, já passado o período pandêmico, cada vez menos a gente deve ter qualquer tipo de relação com a questão do pré-pandemia e por aí vai. Daqui para frente, o foco na evolução operacional mais desassociada disso, a finalização da compra do JK e Guatemi, o shopping que a gente tinha comprado já no trimestre passado, já tinha sido comentado, que já tem justamente um mês de contribuição no resultado, deve contribuir consideravelmente mais à medida que o tempo vai passando. E a gente vê justamente ele contribuindo aí trimestres, de fato, a partir desse primeiro trimestre, por exemplo. A análise teve mudança no quarto trimestre do 2021. Aqui embaixo, o vídeo, para quem quiser ver, com relação à operação de varejo, o iRetail e o Guatemi 365, que alteram a estrutura da forma como a gente vê margem da operação, e aí tudo explicado lá, não vou entrar aqui, a reestruturação organizacional, no que tange ali a passagem de GTA III para a EGTI 11, comentado no vídeo do primeiro trimestre de 2021, que também está aqui embaixo, na descrição. Só clica ali no Mostrar Mais, que tem vários vídeos que eu deixo ali. Passamos para um do Dealer Dias Tranquilo, dado que não tivemos muita novidade no trimestre, acompanhamento aqui do resultado muito positivo, com um preço do ativo extremamente descontado. A gente vê um Same Store Sales, Same Area Sales, Same Store Rent e Same Area Rent muito positivos, vendas nas minhas lojas, aluguéis nas minhas lojas, e a mesma coisa para áreas, a gente tem o Same Store Rent ali, os aluguéis para as mesmas lojas versus o pré-pandemia, mostrando justamente a capacidade de repasse da inflação no período, está com um bônus, se não me engano, 4% acima da inflação, está bem positivo. Inadimplência negativa, novamente, está isso fruto da operação de recuperação de saldos passados, nada demais, apenas a operação recobrando aquele prazo que deram ali a mais para o pagamento, o que acaba resultando em uma inadimplência negativa. A taxa de ocupação evoluindo, de leve, a área comercial reorganizada, reorganizando, na verdade, a evolução natural sem preocupação, a gente tem aí algum tempo ainda para azeitar direitinho isso daí. No que tange a operação financeira, no consolidado nós temos, e lembrando, ignorando o year-on-year, porque a base é muito fraca, e fazendo sem nada daquela coisa de linearização. Isso, linearização retirada desde o começo do negócio. A gente tem receita líquida com crescimento de 43,5% versus o pré-pandemia, aquela receita líquida fica R$ 3,04,08 milhões no que tange a retirada da linearização, que a gente ignorou durante todo o processo explicado nas análises do começo do Covid, imagino que o segundo trimestre de 2020 já deva estar explicado lá porquê da retirada da linearização. O EBITDA com crescimento de 40,4% versus o trimestre pré-pandemia, 4 trimestres de 2019, novamente, sem a linearização, por isso que muda a margem para 67,1% versus 68,6%, então um delta levemente abaixo. Vale lembrar que a gente tem o dreno, a redução aqui dessa margem, com o dreno operacional da questão de varejo, o iRetail e o IGUATM325. Então não é provavelmente negativo, a gente vai ver na abertura da operação de shoppings e da operação de varejo. Lucro líquido com crescimento agressivo de 75,3% versus o quarto trimestre de 2019, o pré-pandemia, isso, vale lembrar, sem o InfraCommerce, então sem a oscilação das ações da InfraCommerce que estão no balanço e que não tem efeito caixa nesse período, aqui só de fato que é a da operação, a margem vai a 40,4% versus 33,1% do mesmo período no pré-pandemia, forte melhoria, FFO, Funds From Operations, a forma de mídia fluxo de caixa desse tipo de operação, crescimento de 57,2% versus o pré-pandemia, novamente, muito positivo, lembrando, mais uma vez, que temos aqui incluídas as operações de varejo, a abertura na sequência, justamente para compreender que a gente tem ali maior dificuldade de atingir margens do pré-pandemia quando eu falo do consolidado, coisa que mesmo assim foi atingida e ultrapassada, por causa da contribuição negativa que o varejo ali ainda dá. A abertura entre retail e shopping, a gente vai justamente para dar mais clareza do resultado positivo, a gente vê a operação de shopping de forma separada, claramente, muito positiva, o margem ebítida indo a um recorde ali de 81,1%, 6,9 pontos percentuais, não basis points, 6,9 pontos percentuais, 690 basis points, acima do pré-pandemia. Então, muito, muito positiva. A operação, se fosse comparada ali mais elas com elas, a gente teria ali, de fato, uma comparação bem agressiva. Está bem positiva. Efeito negativo no consolidado vem justamente da maturação paulatina do varejo, a receita líquida com crescimento de 6,7% year-n-year, o ebítido afetado por não recorrentes, retirando esse ebítido afetado por não recorrentes, a gente teria um ebítido negativo de 9,5 milhões, o que teria uma margem aproximadamente casada com o mesmo período do ano passado de 26%. Não é propriamente um negócio aqui de brigar no ponto a ponto, mas acho que a ideia aqui é justamente compreender como está funcionando aquele pedaço ainda incipiente da operação. Um trimestre de leve estagnação quando comparado com o mesmo período do ano passado. Resumindo, a operação com evolução bem positiva, não vejo sentido em esmiuçar detalhe a detalhe de receitas, custos, despesas, aquelas partes todas, o foco aqui é na floresta, não em cada uma das arvorezinhas que tem pouca relevância aqui na análise como um todo. A alavancagem em 1,79 vezes dívida líquida sobre a mídida já não tem mais qualquer validade, dado que a gente teve, como antecipado no terceiro trimestre, no vídeo do terceiro trimestre de 2022, o aumento da alavancagem com o desembolso do JK, que nos leva a justamente 2,7 vezes dívida líquida sobre a mídida, não me preocupa, com um custo de 104% do CDI e um duration, um prazo médio de pagamento de 4 anos, graças ao financiamento através de crédito imobiliário com o Bradesco sub-CDI, ou seja, com taxas abaixo do CDI, o que justamente reduz essa média que estava antes de pagamento de 106 e alguma coisa do CDI, agora para 104. Está zero preocupado com a alavancagem da operação. E mais do que isso, com todo o direcionamento da gestão, de não querer começar o projeto Greenfield do zero, de não fazer nenhuma loucura, não querer aumentar provavelmente a alavancagem nesse momento. Se aproveitaram da compra do JK e Guatemi, que era um movimento muito positivo, fora isso tudo será muito calculado de forma conservadora, pelo que diz a Cris. Para finalizar, agora a gente tem o Guidance, algo que a gente não tinha antes, na tela apenas para informação e para o pause, e na sequência a minha posição. A minha posição está aqui do lado, está convertida para a IGTI 11, dado que eu comecei a comprar quando era a IGTA 3. Tenho clientes ali com posicionamentos em preços mais baixos, zero preocupado com isso aqui, devo aumentar a posição. A operação vem muito bem, como comentado e esperado durante todo o processo do pandemia, e por aí vai, agora deixando a pandemia justamente para trás. Longo prazo, bem alinhado com o driver de crescimento, especialmente o IGTA 365, que possibilita mais vínculo com novas lojas e acesso a localidades geográficas que a gente não tem através dos shoppings e Guatemi, que não tem em todo lugar do Brasil, que alteram a forma justamente de ver a operação, dada a expansão de receita líquida versus um EBIT da Deprimido, de modo diferenciado, justamente para a gente compreender que as margens que a gente tem de expectativa agora são diferentes do que a gente tinha pré-expansão ali para a IGTA 365, a retail e por aí vai, alterando justamente a expectativa dessas margens. Gosto da operação para a composição de portfólio? Não do setor como um todo, então é a única do setor que eu vejo como interessante, graças ao vínculo, ao nicho de alta renda que acaba sendo protegido e às vezes beneficiado por esses momentos mais tensos de economia, com inflação mais forte, consequentemente juros mais altos e por aí vai. A gente vai ter aumento aqui da posição mediante liberação de caixa, como visto na análise anterior da Zemp, a Zemp claramente com uma forte preferência de aumento de posição, mas aqui devemos ter também capital jorrando nessa direção. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como é o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise daqui a pouco. Valeu galera, beijão!